Maria, 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 Padroeira do Brasil, protege a pátria querida, que o amor de Cristo uniu. Maria, 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 Padroeira do Brasil, protege a pátria querida, que o amor de Cristo uniu. Tu que concebeste por amor o nosso Salvador e junto a José protegeste Jesus das mãos do opressor. Nós te pedimos, Maria, que sejas a medianeira, roga sempre pelo povo da nação brasileira. Nós te pedimos, Maria, que sejas a medianeira, roga sempre pelo povo da nação brasileira. Amado irmão e irmã, devotos de Nossa Senhora, reunidos com Maria, a Mãe de Jesus, formamos uma grande família dos devotos. Família de fé, de esperança e de amor. Família unida espiritualmente pelo amor à Nossa Senhora, Rainha e Padroeira de nosso Brasil. Vamos juntos pedir bênçãos da Mãe para esta semana bendita que Deus nos deu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a mão no coração, pedimos paz aos corações aflitos, esperança aos que estão sem coragem, luz aos que passam por noites escuras, alívio aos que estão doentes, alegria aos tristes. Senhor, coloca a minha vida em Tuas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda o meu pedido. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos Vossos filhos, guardai-nos com amor. E a Mãe está sempre de coração aberto para acolher cada pedido, cada intenção de seus filhos. Vamos juntos, então, depositar no coração da Mãe as intenções que, com muito carinho, trazemos para esta semana, não é, meninas? É verdade, nós aqui apresentamos todas as intenções que estão chegando agora, nesse momento, através do nosso telefone 0300 2 10 12 10. E também, é claro, vamos acolher a Ângela, vai falar conosco nesse momento. Bom dia, tudo bem, Ângela? Bom dia, Jéssica, tudo, graças a Deus, e vocês? Graças a Deus, tudo bem, começando essa semana pedindo a Deus e a Nossa Senhora que olhem por nós. E você fala de qual cidade? De Santo André, no ABC Paulista. Que bom, e quais são as intenções para nós apresentarmos, nesse momento, durante a novena de Aparecida? Primeiro, eu quero dar bom dia para o Juninho, para o padre, para a Bianca, para você, adoro vocês, eu tento ligar todo dia, que por mim eu conversaria com vocês todos os dias. E as minhas intenções, eu peço oração por mim, pelo meu esposo, pela minha sogra, meus filhos, meus netos, as noras, o genro, pelo mundo todo, por vocês. Amém, amém. Quantas intenções, não é? Vamos rezar pelo mundo inteiro, pela vida consagrada. Vamos rezar por aqueles que se despediram, estão se despedindo de algum ente querido. Vamos rezar também por aqueles que estão, nesse momento, nos hospitais, lutando pela vida. E também por todas as intenções que estão chegando, nesse momento, através do nosso WhatsApp. Vamos acolher, então, com muito carinho, não é, gente? Vamos sim, aliás, você pode mandar também sua intenção para cá, é muito simples. Operadora 12997189399 é o número para você participar. Vamos ver quem é que já mandou aí essas mensagens para a gente, viu, WhatsApp. A Janete, bom dia para você, Janete. Ela diz assim, ó, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Hoje é aniversário da minha neta, a Rafaela. Ela está fazendo nove anos. Peço uma benção para ela. Rafaela, muito obrigada. Janete, nós que agradecemos por poder comemorar também os nove aninhos da Rafaela, que ela cresça em graça e em sabedoria. A Aline é de Andrelândia, Minas Gerais. Bom dia, gostaria de agradecer a Nossa Senhora Aparecida pelo aniversário do meu filho, Arthur Gabriel, que hoje completa três anos. Que a mãe nos cobra com o seu manto sagrado. Amém. Amém, Aline. Parabéns pela vida do Arthur. Tem mais mensagens chegando de Caissara, Rio Grande do Sul. A Dona Antônia já escreveu para a gente e quer pedir uma benção para ela e para toda a família, especialmente pela filha Ajaíne. Ela quer pedir também pelo fim da pandemia. Ô, Dona Antônia, todos nós estamos rezando incessantemente pelo fim da pandemia também, não é mesmo? Para que a gente possa abraçar as pessoas. Acho que o que está fazendo mais falta, pelo menos para mim, é poder chegar nesse abraço. Esse abraço fraterno, esse abraço amigo, que é tão comum aqui a todos nós no Santuário Nacional. E está fazendo uma falta danada, né? Abraçar os pais, abraçar os avós. Muitas vezes tem que ficar distante realmente. Então, para que esse abraço também aconteça. A gente se emociona até em falar, né? E vamos abraçar com as nossas orações as crianças que são os devotos mirins, os jovens, jovens de Maria, adultos, vovós, vovôs que estão agora, você que está pelo Brasil afora. Muitas vezes você não consegue falar aqui conosco, mas Deus conhece o seu coração, sabe de todos os seus caminhos. E eu tenho certeza que vai providenciar a graça que você tanto precisa, viu? Vamos juntos nesse momento pedir a Deus na novena de Aparecida pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Rezando também, inclusive, por todas as pessoas que nesse momento estão pedindo por um emprego, não é? Começando a semana na luta, pedindo mesmo, batendo de porta em porta. Deus há de ouvir seu coração, suas orações, viu? E nós estamos aqui rezando também por você, não é, padre? De fato, e você bem lembrou, né? Tantas pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia, que neste tempo agora de retomada, aos poucos, possa abrir muitas e tantas vagas de emprego para que o nosso povo possa voltar ao trabalho com dignidade, amor e conseguir, então, sustentar suas famílias. Vamos pedir também, rezando essa semana pela vida religiosa consagrada, por tantos religiosos e religiosas que acompanham o programa todas as manhãs. Nós sabemos, tem irmãs que dizem assim, Seu padre, eu assisti o senhor, eu vi o senhor lá no programa, o irmão Alain acompanha sempre as meninas aqui, então a gente agradece. Lembre-se, vocês estão sempre nas nossas orações. Coloquemos todos os nossos pedidos diante da mãe aparecida e vamos dizer assim, a mãezinha querida. Mãe aparecida, acolhei e intercedei por nossas súplicas. Senhora e mãe aparecida, Maria, aclamamos a vós, vós sois mãe querida da igreja, Maria, aclamamos a vós. Do povo sois mãe e padroeira, Maria, aclamamos a vós, lá nos céus, rogai a Deus por nós. A mãe está rogando por nós, por nossas necessidades e nós queremos também alimentar a nossa espiritualidade com a palavra de Deus. O salmo de hoje é o 57, você pode tomar aí na sua Bíblia, salmo 57, versículo 2. Vamos rezar. Vamos então rezar e ouvir a palavra de Deus. Piedade de mim, ó Deus, tem de piedade, pois em vós me refugio, abrigo-me à sombra de vossas asas, até que passe a calamidade. Este salmo mostra o quanto Deus é misericordioso. Por isso começa dizendo, piedade de mim, ó Senhor, tem de piedade. Deus perdoa todos os nossos pecados, a não ser que nós não estejamos arrependidos. Não há pecado que Deus não possa perdoar, porque Ele muito nos ama, muito nos quer bem. Quer o melhor para cada um de nós, quer curar as feridas do nosso coração. E este salmo mostra a importância que nós também devemos perdoar nossos irmãos e irmãs, aqueles que nos ofenderam. Quem ama, perdoa. Quem faz a experiência do perdão, faz a experiência do próprio amor de Deus em sua vida. Por isso é importante sempre perdoar. Ah, Padre, eu perdoo, mas não esqueço. Será que eu perdoei? Perdoar não significa esquecer, porque muitas das vezes, aquilo que nós não esquecemos fica como aprendizado para a nossa vida. Então, nós não esquecemos para não cair no mesmo erro novamente. Então, vamos perdoar de todo o coração, deixar cicatrizar aquelas feridas que ainda estão abertas no fundo do nosso coração, pela falta de perdão. Que tal começar a semana já perdoando aquelas pessoas que você ofendeu, ou perdoando também aqueles que te ofenderam, curando, sanando essa ferida que está muitas vezes aberta, doendo, machucando a sua vida. Vamos perdoar. Perdoar é um gesto, é um ato de coragem. Lembre-se disso. É um ato de coragem, porque nos faz superar o nosso orgulho, né? Nos faz abrirmos para o amor mais uma vez. Lembre-se de Jesus, né? Com tanto amor, amou a humanidade, que entregou-se a si mesmo em perdão por cada um de nós numa cruz. Perdoou os nossos algozes, né? Ainda disse a Deus, disse ao Pai, né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a frase dessa semana que eu trago para você é de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer assim que... Muito ama verdadeiramente seu amigo, quem ama a Deus no amigo. A Bianca começava falando sobre este amor que nós devemos ter um pelos outros, né, Bianca? No começo do programa você dizia amar as pessoas, amar o Cristo que está presente no outro. E Santo Agostinho nos ensina isso, né? Ama verdadeiramente seu amigo, ama verdadeiramente seus irmãos, aqueles que amam a Deus no amigo, a Deus no irmão. E a partir daí também faz com que vá crescendo cada vez mais esse amor, vá espalhando cada vez mais esse amor para todos. E esse aqui é muito bonito, realmente, Padre. Então, vamos juntos começar a semana perdoando e vivendo o perdão de Deus no profundo do nosso ser. Peçamos a bênção da água para que esta água se torne cura e fonte da misericórdia e do perdão divino sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ó Pai bendito, divino, nós vos damos graças pelo dom da água, por esta chuva abençoada que veio purificar a terra. Nós vos agradecemos pelo dom da água em nossa vida, que nos lava de todo pecado, que nos lava de toda mancha, de toda amágua, de todo orgulho. Continuai abençoando esta água que aqui temos e a água que nossas famílias têm em suas casas, para que se torne fonte do vosso amor sobre nós e nos purifique para uma vida nova, uma vida de graça, uma vida de bênção para esta semana que se inicia. Tudo isso vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está aí, que a água continue curando nosso coração, como um verdadeiro remédio do Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus.